Aqui está. A aproximação a esta primeira curva, que geralmente não apresenta problemas maiores, a curva do Mandarim também habitualmente não é uma curva por pneumática, mas a curva de Lisboa é essa sim. E temos uma primeira partida na curva do reservatório e temos um carro que captou. Exatamente, bandeira vermelha. E a bandeira vermelha será mostrada, certamente, porque a pista está completamente obstruída. E agora lá mais à frente também na reta, uma série de batidas. Começo muito a tripulado para esta prova dos 4º Jogos da Aze Oriental. Logo na primeira curva, a fazer-se sentir esse problema com os despidos. Aqui temos uma imagem de outra admissão, no posto, na curva do Mandarim, o Carvalho vai a entrar em Tramás, os carros de Anderenciano, e a oito dos carros, os 4 primeiros, o Carvalho vai a bater e irá para lá para lá para lá. E são momentos de grande aflição no centro daquele grupo.